Marcelo é estudante de medicina do nono período, mas hoje ele está no ginásio da universidade onde estuda, não como aluno, e sim como monitor de profissionais com uma grande experiência na saúde. Eu tenho 5 anos de medicina, eu estava capacitando médicos com 20 anos de medicina, sabe? E eles se demonstram extremamente receptivos, e nesse lado traz um momento que eu aprenda muito e também que eles aprendam muito comigo, sabe? E aí esse momento, essa troca está sendo um momento muito único. O estudante é um dos 200 alunos que foram capacitados por uma equipe de professores de uma universidade particular em Anápolis, para ensinar profissionais da saúde sobre medidas que devem ser adotadas durante o trabalho no combate à Covid-19. A instituição criou aqui no ginásio esportivo um centro de treinamento que é credenciado à American Heart Association, uma organização americana que é responsável por vários protocolos usados no mundo inteiro. A ideia a princípio era uma experiência entre a universidade e um hospital particular aqui de Anápolis para capacitar os profissionais. Mas a ideia deu tão certo que foi estendida para todo o estado. Até agora, 700 pessoas passaram por aqui, de Anápolis e de cidades da região norte de Goiás. Essa experiência da ONU Evangélica começou com uma simulação que o Hospital Evangélico Goiânio fez, e nós achamos interessante essa experiência no sentido de capacitar os seus profissionais para o enfrentamento da questão do Covid. Eles foram capacitados como multiplicadores dessas técnicas e o processo foi se desenvolvendo. E aí chegou a conhecimento da Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, e o evento está tomando uma dimensão enorme na medida em que essa necessidade de treinar os profissionais da área de saúde é fundamental nesse enfrentamento ao Covid-19. A ideia é que os profissionais aprendam as técnicas aqui e repassem para os outros que ficaram nas unidades de saúde. A gente não somente trabalha o profissional como aluno, mas a gente tenta mostrar a construção de cenários e assim, compartilhar as ferramentas, sempre reforçando que não existe uma maneira de fazer somente. Então, na verdade, é um trabalho de reflexão para que a construção das ferramentas, ela busque as normativas, mas que possa ser ressignificada para os cenários de cada ambiente, hospital ou cada região. O doutor Ryan, médico em Uruaçu, vai levar de volta para a cidade a troca de experiência com os jovens monitores. O que eles trazem para a gente é todo aquele conhecimento teórico que a gente precisa estar aplicando na prática e a gente vai adequar conforme a realidade de cada local. E aí E aí